A gente se viu lá na BGS, né, e você passou lá no distante, a gente tava na Shopinf e tal. Você comentou, queria que você contasse essa história, que você acabou começando na internet porque você foi assaltado. Nossa! Caralho! Eu não sabia que eu tinha começado essa história pra você. Você comentou por cima, assim, você deu uma pincelada. Então vamos lá, essa história é boa. O que que acontece, cara? Eu morei com a minha mãe até os 30 anos. Não tenho vergonha, tá, pessoal? Mas vocês têm que ter vergonha. Porra, Muca! Fala isso pro Muca aqui, cara. Porra, você tá com 30 anos? Tipo, vezes 8. Até 30 é um problema, passou já não é mais problema, que é dois velhos se cuidando. Eu cuidando dela, cuidando de mim. Não, não, mas vamos lá. Minha mãe tá bad. Então vamos lá. O que que acontece, cara? Minha mãe, meu irmão tinha vindo pra São Paulo, já tava pra cá. A minha irmã tinha casado e tal. E eu que tava, né, na cidade e fiquei por lá. Então, beleza. Morei com a minha mãe, tava morando lá. Eu que arcava com as contas da casa, já tinha um iRango, já tava rolando bastante coisa. E, cara, o apartamento, eu tinha o meu quarto. Tinha o quarto do meu irmão quando ele vinha nesse final de semana e tal. Recebi um anúncio na internet, eu tava querendo comprar um Nintendo Switch. Recebi um anúncio, quando eu soltei lá, na época ainda era o Facebook que tava bombando. O cara veio falar comigo, fala, ah, eu tenho, é tantos, né? Era coisa de R$ 1.700,00 na época. E o cara é de Bragança Paulista. Então você pegou o Fernão Dias ali, você vai passar Bragança, daí você pega Extrema, Itapeva, Camaducá e Cambui. É perto, né? Daí o meu sócio, que é o Tayan, que eu falei já, ele chegou pra mim e falou, cara... Ele tá aí agora, tá? Lives do Tayan? É. Ele tá aí. Então, ele chegou e falou assim pra mim, cara, vamos comprar de sociedade, porque eu não tenho tempo pra jogar, nem o 100, então fica uma semana na tua casa, uma semana na minha. Caramba, vocês deram um share no videogame, mano. Meu share no Nintendo Switch. Caraca! Daí o que que acontece, cara? O cara tava disposto a trocar pau a pau com o meu Xbox. O Xbox One, né? E eu falei assim, cara, eu ia até trocar, né? Eu falei, ah, melhor não, velho. Deixa, o cara vai meiar comigo e tá tudo certo. Fui lá com a grana contada, né? E quando eu cheguei lá, o meu irmão me manda uma foto. O apartamento revirado, velho. Revirado, assim. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Ele falou, mano, foi assaltado. Arrombaram a porta aqui, né? Isso meio dia, cara. Luz do dia. Subiram lá no prédio, último andar e tal. Limparam, pegaram o videogame, né? Pegaram o computador, que era um desktop que ele tinha. Pegaram umas joias da minha mãe e tal. Minha mãe tava viajando. E, enfim, algumas coisas do apartamento. E foi o Xbox, cara. Eu fiquei puto. Eu falei, caralho, velho. Se eu tivesse trazido essa porra pra cá pra trocar pau a pau, eu não tinha perdido, né? E eu fiquei puto. Porque eu olhei pra cena, assim, do... De ver o quarto vazio, né? Que os caras tinham levado. Eu falei, cara, ficou aquele negócio na minha cabeça por muito tempo, né? Por uns três meses. Daí eu falei, meu, você quer saber? Eu vou montar um computador gamer agora. Porque tava vazia aquele, né? Tinha um... Um espaço. Uma mesa ali. Daí eu montei, cara. Fui pegando as peças. O Xbox, eu não sei se tem ainda, mas tinha a Twitch nativo no console, que você pegava e você assistia os outros streamers. Eu falei, caralho, dá pra fazer isso, né? Você fazer live dessa forma. Cara, não tem muito tempo. São quatro anos que eu tô falando. E comecei com League of Legends. O primeiro dia que eu fiz live, eu comecei a jogar no LoL. Então, daí eu comecei por isso, cara. Mas você gostava de LoL? Ou você jogou porque falou, ah, mano, quanta gente assistindo na época? Foi que ano isso? Foi 2021. 2020, 2020, 2020, pô. Ainda tinha um boom grande. Tinha, mas assim, eu fui pro LoL porque eu era jogador de Dota do Ice Frog, que era o mod do Arcaf 3, pô. Mas quem joga Dota tem muita facilidade em jogar LoL, cara. Porque o jogo é mais complexo. A gente sempre conversa. A gente tinha uma Lan House, eu com o meu irmão. Que isso? O cara teve todas as experiências da vida, mano. Cara, foi, foi. E isso daí foi legal. A gente tinha uma Lan House, e isso três ou quatro anos atrás que anteci... Não, mais tempo, cara. A Lan House deve ter uns 12 anos pra trás. Mas da maneira... Do dia que eu abri live a primeira vez, já tinha contado uns oito anos, pelo menos. E... E eu jogava. A gente jogava, fazia Corujão jogando Dota, cara. A gente jogava Dota no Corujão sempre. E era, fazia campeonato. Vinha uma galera de Varginha. Vinha uma galera... A gente divulgava bastante os campeonatos. Chamava Cyber Shot Lan House. E... E, cara, era muito legal. Era muito massa. E daí eu falei, cara... Bateu aquela nostalgia de querer jogar o MOBA de novo. E falar, cara, né? Se eu vou fazer live de jogos, vou começar com um competitivo que eu acho legal, né? Eu nunca fui muito bom em FPS. Eu falei, eu vou tentar o MOBA. Daí eu tentei o League of Legends. E tava muito da hora, cara. Só que eu era viciado em Miss Fortune. Ah, jogava de ADC. É. Cara, joga o Cabone no server stats do negócio. Você vai ver onde que eu tô. Tô com 3kk de maestria, MOL no Miss Fortune. É muita coisa, cara. 3 milhões de maestria? 3 milhões. Inclusive um cara aqui, ó. Roberto Jurno falou. Ó o pior jogador de Miss. Ele nem tinha falado ainda. Caramba, nem vou falar. Ó, cheguei top 40 Brasil jogando de MF. Caraca, mano. Como que você dava atenção pra sua namorada jogando tudo isso de LOL? Ela deu ultimato em mim uma vez. Mano, 3 milhões de maestria é muita coisa, velho. Cara, é 2,5 ou 3. Vê aí, velho. Deve ser alguma coisa perto disso. Mas eu jogava. Fazia, não fazia bota. Fazia full letalidade. Caramba, pra dar dano, velho. É, pra dar dano. Nossa, eu adorava, cara. Tem um monte de clipe meu aí. Joga o cabana e liga o flash. Vocês vão ver. E era legal, cara. Até que um dia saturou, né? Saturou. Eu tava lá com 25 pessoas me assistindo. Há quanto tempo, né? Falei, ah, vou tentar alguma coisa. Daí, sabe quem que chegou? É um cara que eu conheci do teu. Seu porco. Sabe? Seu porco. Sim, sim, sim. Ele chegou e falou pra mim. Cara, eu tenho um whitelist aqui do RP da Cidade Alta. Caraca. Ah, foi bem na... Isso aí já devia ser bem na época ali da pandemia. Foi. Foi, na época que o Yoda tava, ele tinha e tal. Daí eu comecei, cara. Eu comecei o RP, começou a crescer, né? E fez gostoso demais, velho. Ah, era da hora. Naquela época era muito louco, pô. Era muito louco. Tava o hype do hype, né? É. Daí começou a crescer e eu falei, poxa, eu vou tentar ir, né? Vamos ver qual é que é. Daí eu fiz um personagem primeiro, que era um personagem normal, era um motoqueiro e tal, só que não tava dando hype. Daí, cara, o meu personagem, ele tinha cabelo comprido, acho que é o complexo de calvície. Eu fiz os personagens com o cabelo comprido. E os caras... E barbudo, os caras chamavam de Jesus. Daí eu comecei a fazer um personagem voltado pra... Como se fosse Jesus ali, cara. Evangelizando. É, daí eu comecei a fazer, né? Comecei os bordões. Amém, filho! Meu eu do céu! Falava assim as coisas e pegava e a galera começava a repetir, achava muito louco. E começou a bombar o personagem e tal. Daí começou a vir gente pra live. Até que também saturou o GTRP, né? Daí eu fui pro Red Dead e daí viralizou. Viralizou eu e o Quitarino. O Quitarino cantando foi amarela. Vocês pegaram? Não. Então, cara, tem... A galera pediu. Eu tô ligado, tem aqui, inclusive.